O Setembro Amarelo é uma campanha internacional que busca dar visibilidade a um tema extremamente delicado e complexo, que é o tema do suicídio. Sua origem está ligada à história de um jovem estadunidense de apenas 17 anos, que tirou a sua própria vida em seu carro amarelo no ano de 1994. Em sua despedida, familiares e amigos utilizaram fitas amarelas como forma de prestar homenagem a ele. Desde então, a cor amarela vem sendo utilizada como marca da luta por trazer luz às questões de saúde mental e à temática complexa e multifacetada que é o suicídio. No Brasil, a campanha acontece desde 2013 como iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Junto a eles, há atores sociais dos mais diversos entre os setores privados, públicos e sociedade civil, que unem suas vozes em prol de dar visibilidade ao tema. Só para vocês terem uma ideia, dados da OMS do ano de 2019 registraram mais de 700 mil casos de pessoas que tiraram sua própria vida no mundo. E junto aos casos subnotificados, esse número pode chegar em 1 milhão de pessoas. No Brasil, os casos registrados se aproximam de 14 mil por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Falar desse tema, que ainda é um tabu, é de extrema importância, uma vez que a maioria dos casos poderia ter sido evitada, se houvesse acesso a tratamentos psicológicos e psiquiátricos de qualidade e adequados, além de mobilização dos recursos sociais para amparar essas vidas e, no mínimo, vê-las e escutá-las em sua dor, com empatia. Não é regra, mas a maioria das pessoas que cometem suicídio tem o desejo de acabar com a dor e não com a sua própria vida. Assim, com a escuta e os olhares acolhedores e empáticos que são necessários, essas pessoas podem encontrar outras saídas para lidar com a dor emocional. Daí a importância de falarmos sobre isso, pois a maioria das vítimas é de jovens, na faixa dos 15 aos 29 anos, uma idade em que muitos estão na escola e na universidade. Além disso, a sobrecarga e o sofrimento no mundo do trabalho também são fatores de atenção. Por isso, nós, do Simpra BC, chamamos a atenção para essa temática como uma forma de cuidado com a nossa base de professores e professoras e com os nossos estudantes. Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda.